Vou chamar o item de número 9. 29 processos 48.554.72.2014.58 Resultado da audiência pública número 64.2014 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais acerca dos critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas da garantia física contratadas nos termos da lei 12.783 de 2013. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, informe que há pedido de sustentação oral. Em 5 de novembro de 2014, a diretoria, em acordo com a avaliação da Superintendência de Regulação Econômica, deliberou por abertura da audiência pública, por intercâmbio documental, pelo prazo de 12 dias, de 6 de novembro a 17 de novembro, para colher contribuições dos agentes e da sociedade em geral, visando subsidiar o estabelecimento de critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas de garantia física contratadas no termo da lei 12.783 de 2013. A referida audiência pública, denominada AP-64, foi concluída no prazo e seu resultado consta a nota técnica 390 da SRE. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral. Inicialmente, convido o doutor Carlos Henrique Ramos Fonseca, representante da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhoras e senhores. Como foi colocado, eu sou representante da Federação das Indústrias de Santa Catarina e venho aqui falar em nome dos consumidores industriais de Santa Catarina, que hoje representam 46% do mercado da nossa concessionária, Selesc. E vocês sabem que a moticidade tarifária para o setor industrial é preponderante para a nossa competitividade. Então, com essa preocupação, nós realizamos estudos e submetemos a audiência pública 64, mostrando os impactos no custo da energia elétrica para o consumidor industrial catarinense, caso a repartição e alocação das cotas não forem feitas proporcional ao mercado. Então, nesse sentido, nós vemos aqui reinterar esse pleito de alocação das cotas na proporcionalidade dos mercados já para 2015. Então, a Fiesc reitera aqui a proposta de alocação das novas cotas e a alocação das existentes proporcionalmente aos mercados das distribuidoras para 2015. Tal proposta está totalmente em sintonia com a Lei nº 12.783, que visa a busca do equilíbrio e da redução de tarifa entre as concessionárias, bem como do Decreto nº 7.805, em seu artigo 6º, que preconiza que as alocações posteriores àquelas previstas no artigo 4º serão feitas proporcional ao mercado de cada concessionária. Então, esse pleito baseia-se na justificativa do nosso próprio estudo, que nós avaliamos as distribuições iniciais das cotas, que resultaram no mix de energia comprada pelas distribuidoras, onde a Celeste situa-se sendo a mais cara a energia do país. Nós estamos a 17.8% acima da tarifa média nacional. Se tivéssemos alocado já nessa primeira alocação, proporcionalmente ao mercado, a nossa tarifa estaria na média nacional. Isso acarretou um impacto superior a 500 milhões de reais ao ano, contrariando aquele princípio que falei na busca do equilíbrio da redução tarifária. Bem como no estudo nós colocamos as simulações das alocações futuras, ou seja, as alocações propostas na Nexo I da resolução publicada, onde os estudos realizados pela Fiesc mostram que a alocação das cotas incrementais e a realocação das cotas iniciais, pelo critério de não proporcionar o mercado das distribuidoras, irão gerar recréscimos de custos na energia elétrica consumida pelo Estado de Santa Catarina, de superiores a um bilhão de reais por ano, ou seja, já em 2015. Nós temos algumas planilhas para demonstrar esses estudos, ou seja, tiramos algumas planilhas dos estudos, mostrando aqui a alocação. Na primeira coluna é o mercado faturado, ou seja, a proporcionalidade do mercado. Na segunda coluna nós temos as cotas alocadas em 2014. Nas colunas seguintes é a proposta de alocação segundo a minuta da resolução. Então, nós estamos aqui na última coluna mostrando as alocações que foram acima, a proporcionalidade do mercado, tanto em 2014 como para o próximo triênio. Podemos observar aqui, das 44 concessionárias, 16 estão sendo alocadas cotas acima da proporcionalidade do mercado, e 27 abaixo da proporcionalidade do mercado. Ou seja, todas que estão em vermelho são alocações abaixo da proporcionalidade do mercado. E gostaria de destacar que a concessionária mais prejudicada, tanto na alocação de 2004, como na previsão do próximo triâneo, é a Celeste. Ou seja, nós tivemos uma alocação de 0,47% em 2014, enquanto a proporcionalidade do mercado previa de 5,21%. E assim por diante, nas previsões de alocações futuras. Então, isso impactando diretamente o consumidor catarinense. Nesse quadro, demonstramos aqui que, como resultou a alocação, ou seja, no custo médio de compra de energia por parte da Celeste, na alocação das cotas em 2014. Isso propiciou que a nossa tarifa ficasse a mais alta dentre as distribuidoras nacionais, com 17,8% acima da média nacional. Ou seja, como eu falei anteriormente, se tivéssemos alocado proporcional ao mercado, a nossa tarifa estaria na média nacional. Então, resgato aqui também aquela distribuição equânime entre as empresas distribuidoras, no que se refere aos benefícios da redução da derivária. Podemos ver na parte de baixo, naquela seta vermelha, que aquelas empresas que têm as menores tarifas lá, propiciadas pela alocação de 2014, continuam sendo beneficiadas na alocação proposta para 2015. Então, isso podemos ver aqui no impacto, no custo, nas concessionárias. Nós fizemos uma simulação aqui da tarifa referência de R$ 200,00 por megawatt-hora, isso baseada na nossa tarifa lá da própria Celeste, que é da tarifa nova em relação às tarifas das cotas, que ficaria em torno desse valor. E nesse, demonstramos mais uma vez aqui a preocupação nossa no que se refere aos custos impostos à nossa concessionária Celeste, e por sua vez aos consumidores. E nós, como representantes do principal consumidor do nosso Estado, estamos preocupados com essa alocação. Então, acarretará em torno de mais de R$ 1 bilhão em 2015 para a nossa concessionária. Aqui eu demonstro também, nesse quadro da Abrat, ou seja, que as permissionárias também não foram consideradas na proposta da NEO para a alocação das cotas. Então, além da concessionária Celeste, nos nossos Estados, as permissionárias como a Copa e a Aliança, a EFLU e a EFLIC, que também temos consumidores industriais nessas áreas de atendimento, estão sendo impactadas também pela alta tarifa, são as três maiores tarifas nesse quadro da Abrat. Então, era isso, senhores diretores, a exposição nossa em defesa do consumo da indústria catarinense, para que seja revista essa alocação das cotas e seja proporcional ao mercado das concessionárias. Convido o doutor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelba. Boa tarde a todos. Por favor, vou passar por aqui. Então, esse é um assunto, a audiência pública, que está sendo decidida agora, ela parte, na verdade, da lei 12.783, foi a medida professória 579 convertida em lei, em que se estabeleceu uma série de ações visando a redução da tarifa. Esse conjunto de ações não diz respeito apenas aos contratos de cota. Eles também diziam respeito à redução de encargos setoriais e redução nos custos da transmissão do uso da rede básica. E tinha como princípio, isso fixado em lei, com toda clareza, que haveria uma redução das tarifas, uma redução percentual das tarifas nas diversas áreas de concessão, equilibrada. E isso causou uma ação por parte da ANEL, uma regulamentação por parte da ANEL, atendendo a esse princípio, a esse objetivo legal, que resultou numa distribuição de cotas que atendia a esse critério. Ou seja, a composição tarifária das diversas empresas distribuidoras, ela não é a mesma. O impacto, o benefício proporcionado pela redução dos encargos setoriais, pela redução do custo de transmissão, não era o mesmo. Isso ficou para, no processo de distribuição das cotas, buscar esse equilíbrio na redução percentual. Isso foi escrito com todas as letras, tanto na lei, um critério fixado em lei, para a distribuição das cotas, que era a redução equilibrada das tarifas finais. E também no decreto que regulamentou essa lei, de forma bastante clara, explícita, dizendo que a alocação inicial, ela poderia ser de forma não proporcional ao mercado, exatamente para cumprir esse objetivo da lei. Então, por essa razão, que foi feito de forma não proporcional, e atingiu uma redução percentual equânime entre as diversas distribuidoras. Além disso, no decreto, fica bem claro que, além da distribuição inicial das cotas, haveria, e aí com clareza há uma separação, das novas cotas, ou seja, aquelas posteriores à alocação inicial. E para essa, ficou claríssimo no decreto que o critério, sim, seria proporcional ao mercado das concessionárias de distribuição. Então, fica bastante evidente que pela norma vigente, a alocação inicial das cotas, ela poderia ser não proporcional para atender um objetivo legal de uma redução percentual equânime. E, segundo, a alocação de novas cotas, ela seria proporcional ao mercado. Bom, basicamente, o que foi colocado em audiência pública é, em um único regulamento, dois comandos. Tanto a distribuição das novas cotas, referente às usinas que não aderiram, a renovação das concessões, e que o critério previsto em decreto é proporcional ao mercado, quanto a redistribuição das cotas existentes, ou as inicialmente já distribuídas. E a proposta é uma gradual distribuição total das cotas, atuais mais novas, proporcional ao mercado. Então, o nosso entendimento, isso altera o critério inicial de distribuição das cotas com base em um objetivo legal de redução percentual equilibrada da tarifa final. E que, claro, resultou numa distribuição não proporcional. Foi para atender esse objetivo. E isso implicará em aumento na tarifa dos consumidores finais das áreas de concessão, onde são retiradas as cotas para distribuir a outras distribuidoras. Então, é uma questão que afeta, de forma relevante, aspectos de tarifa. E, do ponto de vista das distribuidoras, implica a proposta num deslocamento, a exposição contratual, o risco de exposição contratual de um conjunto de empresas para outras. As empresas sedentes de cotas, cotas existentes, elas aumentam o risco de ter uma exposição contratual num momento, como os senhores sabem, difícil. Um momento de energia à cara, de escassez. Então, eu queria mostrar aqui esse gráfico. aqui é um resumo, o efeito acumulado até 2017, dos montantes de energia absoluta, o risco de exposição das diferentes distribuidoras, que são destacadas em vermelho as três do grupo Neo Energia Coelba, com mais de 200 e quase 300 megawatts médio, e outras empresas que ficariam até numa condição de sobrecontratação. Aqui está invertido. Quando está para cá, é exposição. Quando está negativo, é o contrário, é uma sobrecontratação. Então, colocamos até em números relativos, ou seja, um percentual do mercado, para a gente ter ideia melhor do tamanho. Então, um conjunto de empresas, normalmente são empresas do Norte e Nordeste, que receberam maior quantidade de cotas, por conta da questão da composição tarifária, ou que já tinham um preço de compra de energia mais baixo. Então, precisou receber mais cota para produzir a mesma redução percentual. e interessante observar que algumas empresas, nesse efeito acumulado, ficariam até com uma sobrecontratação acima de 10%, o que a gente entende que não faz sentido. Bom, então, o primeiro aspecto, ainda que tenha sido estabelecido, que não tenha sido estabelecido o critério para a redistribuição das cotas, a gente entende que não seria razoável adotar o que contraria o objetivo inicial. Ele teria que ser algo complementar. por exemplo, uma inclusão de uma nova área de concessão, uma nova distribuidora ou parte de uma distribuidora do sistema isolado, isso ensejaria uma redistribuição, mas com foco no objetivo inicial de uma redução equilibrada na tarifa. E, ao buscar um critério diferente, aí começa a envolver questões de política energética, e com necessidade de normativos para isso, especiais, não seria só resolução. a distribuição de cotas visa, antes de tudo, a modicidade, isso está bem claro quando se lê a lei, o decreto, ela não é um simples contrato. Estamos falando de um contrato de menos de 40 reais o megawatt-hora. O preço médio da energia é três, quatro vezes isso. Então, ela não é uma energia normal, é uma energia em condições especiais. Então, não se trata de um processo para resolver, ainda que ele se preste para isso, uma questão de exposição das distribuidoras. Ele é, sim, um processo de distribuição de um benefício. E mais, surge a preocupação quando redistribui, como é que vai ficar no final? Será que empresas como a Coelba, que são sedentes de suas cotas, que receberam originalmente para cumprir um objetivo ao final, talvez anule, se não totalmente, pelo menos em boa parte, o efeito pretendido originalmente? Então, a gente acha que precisa ser melhor discutido o assunto, inclusive tem uma questão jurídica forte para o possível embasamento. Bom, então, concluindo, a gente entende que, não o primeiro, não precisa definir agora, existe uma urgência para 2015, o que está sendo proposto na audiência pública é algo que vai bem além. Então, a gente entende que não é necessário, pelo menos, 2016 para frente se discutir agora. Mas, certamente, 2016 para frente, a gente alerta que não faria sentido, do nosso ponto de vista, alguma coisa que contraria o comando dado em lei, não é nem só decreto, é lei e decreto. Então, realmente, é uma questão bem sensível. E trata-se de questão de política energética. Se você altera o critério original, então, no que tange as cotas originalmente distribuídas dependeria de lei e decreto. Para 2015, como nós estamos falando de cotas novas, a lei não fala de cotas novas, quem fala é só o decreto, mas ele estabelece um critério bastante objetivo que é proporcional ao mercado, que também é uma questão a ser discutida, mas é menos grave, porque não é lei e decreto, é apenas decreto. E uma questão de ponto de vista prático, a gente observou que nesse processo gradativo, superado essas questões legais, normativas, ainda assim, o que está acontecendo? A forma, ainda que gradativa, ele está implicando em variações muito expostas, as empresas ficarem muito expostas, tendo que se submeter a comprar em leilão com grande chance de não ter energia ou energia muito cara, e outras ficando sobrecontratadas, inclusive acima de 5%. Então, talvez ponderar essa forma de gradação seria algo mais prudente. E um ponto que a gente observou também são as novas, que nas novas cotas deveria incluir aqueles contratos de fornecimento direto de geradoras a grandes clientes, que vai inspirar, vai vencer agora em junho, e a gente entende que deveria fazer parte também dessa distribuição de novas cotas. Muito obrigado. Procuradoria. Ah, tem uma apresentação técnica. Ok. Boa tarde a todos. Bom, eu vou apresentar em resumo as discussões da P64. Primeiro, eu queria fazer alguns comentários a respeito da legislação vigente. Você tem um comando bastante genérico no artigo 1º do decreto 7850, que fala as cotas deverão ser revisadas periodicamente, no mínimo a cada 3 anos, e não tem nenhum critério específico. De fato, a alocação incremental é proporcional ao mercado, a alocação inicial foi visando redução equilibrada nas tarifas, mas a revisão não tem critério predefinido, isso já foi explorado bem na nossa nota de abertura. E outra coisa que eu queria que a gente resgatasse foi o processo de alocação inicial de cotas em nenhum lugar da lei no decreto fala que é uma redução percentual igual. A interpretação da redução equilibrada foi uma decorrência de audiência pública aqui na NEO. A gente propôs o que seria redução equilibrada, não havia nenhum comando político por trás disso. Isso é o primeiro ponto que vale a pena destacar. Bom, passado isso, eu acho que ficou bem claro como existem posições divergentes e na audiência pública você tem empresas alegando que não deve se fazer absolutamente nada, empresas querendo que tudo seja feito na maior velocidade possível e empresas referendando a proposta da área técnica, todas com argumentos jurídicos. Então, eu acho que é uma questão que por si só, pela pluralidade de opiniões e argumentos, você fica bem claro que é uma questão discricionária que está sujeita à análise da NEO. Eu vou passar então mais objetivamente para os resultados da AP. A gente teve contribuições desses agentes, grupo de empresas grandes e aí também a Santa Maria, a InfraCop, a Celesc, alguns consumidores da Celesc, aqui representada a Fiesc, mas a Fampesc também contribuiu e os lojistas também contribuíram, comerciantes e lojistas, todos com a preocupação no caso idêntica da Fiesc. Em relação ao que a gente submeteu na abertura, nós fizemos alguns aprimoramentos de ofício, porque a gente tinha informações novas e atualizadas e tivemos algumas principais contribuições que aqui eu listo as principais para dizer o que a gente acatou ou não. A nota foi disponibilizada ontem no resultado da audiência, então já estava disponível para analisar. Dos aprimoramentos que a gente fez de ofício foi incluir a CEA, porque a CEA tem montante de reposição para o leilão a menos um, agora de 2014. E outra medida que a gente tomou e que foi na verdade não é bem de ofício, essa medida foi mais em resposta à questão da trajetória, é limitar o máximo de cotas que uma empresa pode receber ainda que esteja exposta nesse primeiro ano, que é o dobro da proporção de mercado para que a trajetória final seja mais suave do que a gente estava propondo inicialmente para algumas empresas. Ainda que ela fique mais exposta agora, mas isso ela ficaria de qualquer forma com qualquer outra metodologia. A gente está propondo retirar a usina de Jaguara da análise, porque a usina de Jaguara, ao contrário das demais concessões, ela já venceu e ela já está com decisão liminar para prorrogar no regime antigo, então do ponto de vista do status atual ela está prorrogada pelo regime antigo, se a justiça reverter essa decisão em favor da União a gente passa a considerá-la mais à frente, aí não há problema, mas de fato como situação atual não há como sustentar juridicamente de que a situação normal da Jaguara é virar cota, a gente não saberia nem que data isso aconteceria. Para efeito do leilão a menos um de 2014, a gente acatou as contribuições que pediram para avaliar o descasamento temporal entre o início do ano de 2015 e a conversão em cotas das usinas, e depois eu vou entrar em mais detalhes do porquê, e rejeitamos as contribuições que pediram para abandonar a trajetória de convergência ou postergar a aplicação, depois eu vou entrar em detalhes também. Bom, o resultado final é esse, a barra azul são as cotas vigentes, a barra vermelha são os incrementos em percentual do mercado faturado. Então, você tinha empresas que tinham pouca quantidade de cotas, elas passam a receber mais, limitando a exposição. O caso da Celeste, portanto, que não está exposta, ela recebe pouca cota, mas gradativamente, ano a ano, ela vai recuperando a posição dela, até que em 2021 ela chega na proporção do mercado igual as outras empresas, pelo menos essa é a proposta. Até porque acelerar, fazer tudo proporcional ao mercado no primeiro ano, geraria o desequilíbrio que na abertura da AP, a gente já comentou, você sobrecontrataria muito, imediatamente, algumas empresas, geraria uma demanda gigantesca no leilão a menos um, vis-à-vis uma sobrecontratação elevada em outras empresas sem um mecanismo de alívio adequado. Aí, essa aqui seria a posição final em 2015, considerando o incremento de cotas que entraria. A gente teve uma contribuição da Coppel solicitando que já em janeiro de 2015, eu pegasse essa posição final e aplicasse a partir de janeiro de 2015, de modo que o estoque de cotas já seria realocado a partir do primeiro de janeiro. Isso faria com que algumas empresas, essas que estão acima da proporção de mercado especialmente, tivessem uma queda imediatamente do montante de cotas e uma necessidade de contratação já para esse leilão. A gente acha que isso não é razoável, você está alterando a necessidade que essa empresa espera para um leilão que vai ocorrer em 15 dias, então, não dá tempo da empresa se programar para isso, não é razoável, de modo que esses incrementos eles são tratados só relevando em conta as usinas que vão entrar em 2015. Com relação à discussão, as novas cotas ou as cotas existentes, 2015 seriam novas cotas. Já na abertura da audiência pública a ideia é fazer um processo dinâmico, a revisão ela vai se aproveitar que você tem um ingresso de 4,5 giga de energia em 2015 para ser um processo dinâmico que leve em conta esse ingresso. Então, o ato de alocação dessas novas cotas se confunde com o ato de revisão, não são atos separados, é o mesmo ato que vai se desenrolando durante o ano de 2015 na medida que essas usinas ingressam. Bom, com relação ao montante de reposição do leilão A-1 de 2014, a gente tinha aberto a audiência pública com um risco teórico dizendo olha, eu não posso forçar muito a contratação para o A-1 porque eu posso ter uma frustração de oferta e aí eu vou gerar exposição. E, além disso, eu posso colocar uma pressão no ACL. Então, são duas coisas que nos deixavam receosos em adotar uma postura no qual eu considerasse descasamento temporal, porque eu estava considerando na abertura da AP e como foi submetido, nós estávamos considerando que o montante integral das usinas se daria a partir de 1º de janeiro. o grosso modo era isso. Isso ocasionaria uma exposição alta nos primeiros seis meses do ano que necessariamente demandaria um leilão de ajuste. Aí, esse leilão de ajuste, ainda que exista alguma flexibilização, o que a gente não sabe, seria uma flexibilização muito grande e o leilão de ajuste ficaria maior do que a demanda da menos 1. Isso não é desejável, é possível que você deslocasse a oferta dos geradores para o leilão de ajuste e esvaziasse o leilão de menos 1. Aí, o que aconteceria? Vamos supor que nesse caso, que era o caso da nota técnica, que era uma situação de equilíbrio ótimo, você ainda conseguisse contratar tudo, você chegaria em uma posição completamente equilibrada no ano, em 2016 você teria uma necessidade decorrente do montante de reposição em 2016 e nenhum alívio para essa necessidade aqui. Com a proposta nova, a gente aumenta a demanda por menos 1, ou seja, vamos testar, vamos ver se o risco teórico se verifica ou não, e deixa um residual para o leilão de ajuste, esse residual continua existindo, porque na hora que eu distribuo a cota como se ela fosse um contrato entregue durante todo o ano, ainda que seja com montante parcial, eu estou cobrindo a exposição do primeiro semestre em parte, mas não estou cobrindo ela inteira. Aí, o que acontece é que eu preciso de um leilão de ajuste para suprir o primeiro semestre, porque, de fato, a usina ainda não virou cota. então, esse leilão de ajuste continua sendo necessário, de modo que não se invalida um esforço no sentido de flexibilizar limites e VR, se for o caso. Aí, com relação à pressão na CL, que era a segunda preocupação, de fato, eu geraria, assumindo que tudo seria contratado no leilão menos 1 e no ajuste, eu geraria uma sobra no segmento de distribuição, que, eventualmente, é uma pressão na CL, estou tirando a oferta da CL. Só que o montante dessa sobra, ele é menor do que em condições equilibradas, as distribuidoras já têm estímulo para contratar acima do seu mercado, ou seja, ela já tem um estímulo natural para a sobrecontratação, em função da margem que a gente reconhece, que está disposta no decreto 563, então, esse excesso não comprometeria. E, no limite, esse excesso, ainda que não integralmente possa aliviar o montante 16, em parte, ele vai aliviar, porque ele pode ser trocado no MCCD de energia existente, o que não é nada improvável, na verdade, você vai ter montante sobrando para troca no MCCD de energia existente, caso todo esse sucesso se verifique. Então, por essas razões, aqueles argumentos que eram argumentos teóricos, até pelo prazo de análise que a gente teve, não nos parecem mais, não refletem exatamente a realidade, os dados, eles se mostram mais, é mais factível e mais interessante que a gente distribua as cotas de acordo com a data de ingresso de cada usina e, com isso, a demanda do leilão a menos um seja maior do que a gente havia projetado inicialmente. Desse modo, a nossa resolução que previa que o montante de reposição tivesse o abatimento do ingresso de cotas, a gente está propondo um anexo na minuta de resolução, no qual eu tenho especificado qual que deve ser o montante considerado para abatimento, e ele é menor do que a cota que a distribuidora vai ter no final do ano de 2015, porque é justamente em função desse descasamento. Bom, o que isso dá de efeito para cada distribuidora é, eu tinha distribuidoras com necessidades na barra azul, na proposta que foi na abertura da AP, eu tinha distribuidoras na barra verde, a vermelha é a nova proposta, ou seja, o azul é se eu não distribuir cota nenhuma, o verde é, eu considero que as cotas entram em 1º de janeiro, o vermelho é, eu considero que as cotas entram exatamente no dia que as usinas vencem sua concessão. Então, é um meio termo e é mais adequado do ponto de vista de dar um equilíbrio e uma segurança para a contratação do segmento de distribuição. Com relação à trajetória, a gente teve argumentos de algumas empresas alegando que a trajetória era muito pesada, a necessidade de contratação era muito grande, e aí eu fui analisar os casos mais críticos, e aqui a gente fez um exercício de extrapolação a partir de um mesmo mercado faturado entre setembro de 2013 e agosto de 2014, nós fomos olhar qual que foi, qual que era a necessidade de contratação das empresas por ano se não houvesse cotas no TRIEN de 2013 e 2015. Ou seja, o que essas empresas esperavam ter que administrar de recontratação dos seus portfólios caso você não tivesse alocação de cotas lá em janeiro de 2013. E o que que essas empresas vão se defrontar com a proposta que nós estamos fazendo de convergência de 25% ao ano. Então você vê, se a gente não tivesse optado na interpretação do equilíbrio de redução tarifária, que foi uma interpretação da ANEL, porque não havia disposição clara em nenhum lugar a respeito disso. Se a gente não tivesse optado por aquela questão da redução na tarifa B1 residencial ao nível de 20%, foi isso? 18% ou 20%? e não houvesse alocação de cotas ou o critério fosse diverso, potencialmente você teria as empresas tendo que contratar mais ou menos 11% no caso da CELP por ano do seu mercado faturado, a Coelba 17%, a Semar 26%, a CEAL 32%. Elas já conviveriam com isso, em 3 anos a CEAL teria que contratar 96% do mercado faturado dela se não tivesse alocação de cotas. Isso porque elas tinham muito portfólio de energia existente. Então de certa forma a alocação inicial olhou sim, ainda que como efeito colateral, a exposição potencial daqueles anos. E a gente está mantendo isso talvez de uma forma mais objetiva agora. E a convergência, veja que a diferença entre a convergência e a não convergência, ou seja, se eu não aplicar nenhuma trajetória e manter congeladas as cotas, ou se eu aplicar uma convergência de 25%, não é grande a diferença e também não são montantes assustadores para empresas que se defrontavam com essa medida de recontratação aqui. Então, no caso das empresas do grupo Neonergia que fez aqui sustentação oral, a trajetória, a Coelba em montantes absolutos é grande, mas o mercado da Coelba é muito grande e isso em termos relativos não é nem um pouco, não é mais desafiador do que a Coelba se enfrentava antes de ser surpreendida com o recebimento de cotas lá em 2013. Em resumo, a primeira revisão seria uma metodologia que combina exposição e proporção do mercado com limitação ao dobro dessa proporção. A trajetória assumida seria 25% para a convergência da diferença. Na segunda revisão atualizaria-se o parâmetro de mercado e novamente se faria a convergência limitar a trajetória. E da terceira revisão em diante já não haveria mais necessidade lembrando que em 2022 tem aquele ingresso de cotas grande então as coisas já estariam equilibradas. Alguns comentários finais que foram provocados pela audiência pública é só alguma coisa simples. Quanto ao risco financeiro que algumas empresas mostraram preocupação eu acho que já foi abordado hoje pela manhã mas é bom frisar que discussão dos limites PLD na forma como foi hoje aplicação de bandeiras e a previsão de exposição já são providências que a agência está adotando então a agência não está parada nesse sentido e como recomendações que surgiram das contribuições mesmo e fica aqui a mensagem para a diretoria uma delas que é mais objetiva e é bem dentro do escopo da ANEL é que ainda em 2015 a ANEL estude a implantação da MCCD de energia nova aquele problema da sobrecontratação que gera em algumas distribuidoras com aplicação da trajetória seria mitigado caso a gente conseguisse ter sucesso na implementação do mecanismo dessa natureza então essa é até com base em uma contribuição da CPFL que não se opõe à trajetória ela fala apenas que a trajetória deveria ter uma compensação com base no MCCD9 e acho que vale a pena estudar isso com bastante empenho e também a questão de estudar o modelo de gestão centralizada da compra de energia que foi uma contribuição da IDP e a gente lá na SRE concorda a gente acha que existe um sinal para gerenciamento de quantidade mas o gerenciamento de preço ele não tem um sinal claro e um exemplo disso é tudo que está acontecendo com essa distribuição de cotas e a gente tenta seguir nessa direção quando mira a proporção do mercado o que já é também a proporção utilizada nas cotas das demais usinas é isso obrigado obrigado Paulo procuradoria neste processo houve uma contribuição sustentando uma eventual impossibilidade jurídica de revisão das cotas em 2015 antes de o disposto no artigo primeiro do decreto 7850 2012 que estabelece que a alocação das cotas de garantia física de energia e de potência será revisada no mínimo a cada três anos por sua vez a SRE interpretou a norma no sentido de que a revisão tem que acontecer pelo menos a cada três anos a procuradoria entende que a interpretação da SRE é razoável e legítima na medida em que a periodicidade da revisão da alocação das cotas deve ocorrer com intervalo não maior do que três anos assim a procuradoria opina pela inexistência de óbito jurídico da proposta objeto da audiência pública 64 2014 eu solicitei que houvesse apresentação técnica exatamente porque eu preparei um voto bastante sucinto para a gente poder passar rápido e na verdade eu acho que eu não vou ler nem ele inteiro se os senhores permitirem eu queria focar basicamente nessa primeira sessão que seria uma das contribuições aceitas então foram teriam sido aceitas pelo menos recomendada aceitação que se explicite que a empresa suprida carregará consigo parte da cota de sua supridora de forma proporcional ao mercado suprida em relação ao mercado total na hipótese de extinção da relação do suprimento também foi adotar isso aí diz até um pouco respeito a contribuição que foi feita aqui pessoal da Santa Catarina em relação às cooperativas para que se exclua o água já guarda o montante de garantia física considerado nas cotas ingressantes em 2015 e que se considere o montante efetivo das cotas ingressantes em 2015 para a ferição da demanda do A-1 ou seja internalizando a demanda do leilão descasamento temporal entre o início do ano civil e a data de conversão das usinas eu queria destacar aqui o seguinte o nosso normativo ele não previa duas hipóteses ele previa na verdade três comandos ele tinha a distribuição inicial tinha as novas mas já está previsto lá a hipótese de revisão no meu entendimento o conceito de que essas revisões deveriam observar os princípios legais é correto mas o princípio legal ele tem que ser permeado por outras outras variáveis então existia lá o princípio da redução equilibrada e do mercado o conceito de equilibrado foi definido como bem colocado pelo Paulo em resolução e o que se traz agora é um novo uma nova variável do que é equilibrado preservando-se a alocação inicial e aquele benefício que já foi materializado eu não posso realizar uma redistribuição ou realizar revisões que resultem em desequilíbrios por outro ângulo que seria o ângulo da exposição contratual e essa exposição inclusive tem rebatimentos tarifários quer dizer uma empresa não vai poder repassar isso para o curso porque estaria exposta e a outra deixa de poder repassar um benefício para o seu consumidor porque ela não teve acesso a cota então no momento em que se retira a hipótese da cessão de contratos então para o equilíbrio ser mantido e o princípio original ser preservado é preciso trazer essa variável adicional da análise também das exposições não é uma variável que se sobrepõe uma variável que se combina com o que já estava definido então nesse sentido eu entendo que a proposta apresentada pela SRE que visa então eu já estou indo lá no item 11 tratar a revisão da alocação de cotas e realizar a alocação das novas cotas com base na exposição e no mercado de 2015 sem a redistribuição do estoque breve de cotas com consideração da garantia física parcial para abatimento da demanda do leilão a menos um e com limitação da posição final de cotas em dobra do mercado combinam todas as variáveis necessárias para que haja uma trajetória suave e gerenciável para que seja preservado o benefício inicial colocado sem que se gere novos efeitos colaterais e então a partir de 2016 a gente faria a trajetória de redistribuição junto com a convergência um ponto fundamental aqui que tem que ser destacado é exatamente a manutenção do par usina cota atual em 2015 para evitar um outro efeito colateral desejável que seria uma necessidade de declaração de quantidade expressiva num prazo muito curto então difícil até de se materializar por fim reconhecendo dentro das contribuições que a cota embora traga um benefício extremamente importante do ponto de vista de custo de energia ela dificulta a gestão das quantidades porque ela não pode ser cedida a não ser por mecanismos de distribuição e revisões da própria NEL então eu acho que é extremamente conveniente e oportuno a sugestão de se analisar um instrumento de compensação de sobras e déficit de energia nova hoje o nosso regulamento já prevê isso para a energia existente e já prevê para a energia nova proveniente de investimentos estruturantes então eu acho extremamente conveniente que pelo menos se estude esse aspecto ao longo do ano de 2015 então também por último aqui eu gostaria de ressaltar que este é mais um instrumento que ele não pode ser lido isoladamente então todas as decisões da NEL realizadas recentemente em relação à gestão dos mercados especialmente as distribuidoras elas se combinam e isso tem uma relação muito grande tanto com bandeira tarifária quanto com o PLD que foi deliberado hoje mais cedo então pelo exposto e considerando o resultado da audiência pública 64 voto pela edição de resolução normativa conforme a minuta anexa que fixa os montantes de cota para os anos de 2015 16 e 17 e a metodologia de revisão a ser aplicada em 18 e a partir de 21 no intuito de se obter a convergência em relação à proporção de mercado e 2 que se determina sem que realiza estudos com vistas a implantação com vistas a verificar a possibilidade de implantação de um MCSD para energia nova vamos botar uma possibilidade aqui no fundo talvez e um prazo também pode depois você combinar com ele mas é sempre quando encomenda colocar um prazo porque senão fica acho uns 15 dias no máximo é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu pela edição de resolução normativa que fixa os montantes de cota para os anos de 2015 16 17 e a metodologia de revisão a ser aplicada em 2018 e a partir de 2021 o intuito de se obter a convergência em relação a proporção de mercado e também determinar a SEM que realiza estudo com vista a analisar a possibilidade de implantação de um MCSD para energia nova em um prazo que será combinado com o relator da som as white as white as white as white Tchau.